O mandado de prisão preventivo foi cumprido contra um homem de 38 anos na cidade de Araçuaí. De acordo com a Polícia Civil, ele é investigado pela suspeita do crime de estupro de vulnerável e a investigação começou depois do registro da ocorrência no dia 30 de dezembro do ano passado, que relatava que o investigado havia forçado a vítima de 18 anos, que segundo a Polícia Civil, é portadora de doença mental. Manter relação sexual com ele, não consentida.